Câmera digital, você procura, vem pra Capovila, tem aquele cartão de memória da câmera digital, você trazendo até aqui, ele tem um equipamento de última geração, e o que ele vai fazer pra você? Ele vai ampliar, olha, do tamanho que você quiser, tá aqui, ó, pra você conferir. Se você exige gente com fotografia, o lugar certo é aqui. Pra encerrar, eu vou te mostrar aqui o Supere A400, que tá fazendo um super sucesso, saindo a R$ 9,30, vamos chegar pertinho e mostrar. Eles estão aqui na Avenida Pedroso de Moraes, 77 Pinheiros, 3038-0000, é o telefone, vem que você vai gostar.